Uma animação 2D de um dragão dançando que faz referência direta a um filme popular se tornou viral na internet. O filme Como Treinar o Seu Dragão, lançado em 2010, ganhou destaque como um dos melhores filmes cinematográficos animados. O protagonista Soluço, um jovem viking, e seu inseparável amigo dragão, o Banguela, se tornaram ícones queridos pelos fãs ao longo dos anos. Dito isso, o mais recente sucesso viral na internet é um meme animado do Banguela dançando, originado no canal do YouTube que recria animações de filmes famosos chamado Kaz Van Der Poel. Em 9 de dezembro de 2023, o canal publicou uma animação inspirada no filme de 2010, onde no minuto 1 em 35, o Soluço estala os dedos e Banguela inicia uma divertida dança. A trilha sonora que embala essa dança é Dream Veio City, do jogo Pokémon Black & White. Curiosamente, essa dança do dragão foi inspirada em um meme de 2018, de um lagarto em 3D dançando. O animador Kaz Van Der Poel recriou a cena do filme na qual o Soluço faz amizade com Banguela, ao oferecer um peixe, mas adicionou um toque cômico ao fazer o dragão dançar. O vídeo alcançou mais de 6 milhões de visualizações, e a dança envolvente de Banguela capturou a atenção. A popularidade do meme inspirou outras criações, incluindo animações e vídeos no TikTok, onde o dragão é recortado em chroma key. Pelo meme está associado à música do Pokémon Black & White, em português Pokémon Preto e Branco, a namorada de Banguela apresentada no terceiro filme da franquia veio para os memes. O vídeo original não se limita à dança de Banguela, pois também recapitula momentos de outros filmes, como Kung Fu Panda e Madagascar. Uma cena específica do pai de Soluço gritando Escócia para sempre no início da animação se tornou viral entre o público internacional. Há também um outro momento na animação em que o dragão aparece dançando novamente. A animação 2D criada pelo canal sediado na Holanda Cassie Van Der Poel se destacou, especialmente pela cativante dança, que combinada com uma trilha sonora envolvente, virou uma sensação da internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho